Para começar bem, o fim de semana tem a volta de um clássico às telas do cinema. Homem-Aranha, de volta ao lar, acompanha a vida de Peter Parker, depois de atuar ao lado dos Vingadores. Tudo está tranquilo até que o vilão abutre e comece a amedrontar a cidade onde ele vive. Também tem filme brasileiro marcando presença nas estreias do fim de semana. Soundtrack conta a história do fotógrafo Chris, vivido pelo ator Celton Mello. Buscando inspiração para sua próxima exposição, ele encontra um botânico brasileiro, um cientista britânico, um biólogo chinês e um pesquisador dinamarquês. Juntos, eles descobrirão novos olhares sobre a vida e a arte. César Rio Claro tem um espetáculo Brincando com a Broadway. O musical faz uma viagem pelos maiores sucessos da companhia e traz também canções de Carmen Miranda e muitas outras, incluídas no show a pedido do público. O espetáculo é neste sábado, dia 8, a partir das 8 da noite. Fim de semana agitado e com muita música no início da festa do peão de Rio das Pedras. Quem sobe ao palco hoje é a dupla Taeme e Tiago cantando seus maiores sucessos. No sábado tem João Bosco e Vinícius e num domingo, Bruno e Barreto. No fim de semana também tem show com uma das figuras mais conhecidas do Brasil. Tiririca sobe ao palco do Teatro de Limeira nesta sexta-feira. O palhaço e também deputado traz à cidade pela primeira vez o stand-up Tiririca Minha História, a partir das 8 da noite. Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer fera. Mas dessa vez não vai estar sozinha porque toda loira tem sua morena. E fazer a lanche namorada, isso todo mundo quer. Manda passar outro dia... Tchau!